Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que linda que tá essa roseira, lilás, coisa mais linda, né? Hoje eu quero mostrar para vocês então algumas suculentas coloridas, que ficaram coloridas devido ao excesso de sol, nada mais do que isso. Resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta como foi que eu colori a suculenta, porque quando a gente compra elas são totalmente verdinhas, né? Mas enfim, elas têm que ter paciência e adaptando aos poucos ao sol e por fim ganhar um colorido magnífico. Vamos lá então ver algumas comigo? Aqui então gente é o meu sedum stale, ele era um vaso bem maior, mas eu fiz tantas mudinhas dele, que é uma planta que chama tanta atenção, então as pessoas me pedem muitas mudas dele, senão ele estaria compridão, mais um bom tanto pra quase no chão já. E eu fui cortando, mas aqui está, ó, eu comprei ele totalmente verde. Faz uns dois anos já que eu tenho e ele fica nessa cor assim, ó, tão linda, tipo um roxinho, né? Um vermelho bem escuro devido ao excesso de sol. Olha só que coisa mais linda. Sedum stale. Ele fica direto aqui fora, ó. De penduradinho, ó, num vaso cuia. Está aqui, ó, muito lindo. Aqui, gente, são as minhas perles. Eu acho coisa mais linda esse ninho. Isso aqui é fibra de coco que eu achei jogada ali na rua e não tinha o fundo. Daí meu marido colocou aqui esse cano de cimento aqui, ó, e eu por enchi com pedra pra não ir muita terra, né? Depois eu coloquei o substrato e coloquei por cima, ó, ficou tipo um ninho. E plantei as minhas perles. As perles a gente geralmente compra ela já com uma corzinha, mas não muito. Ela cria mais cor, ganha mais cor conforme ao excesso de sol. Eu acho uma planta maravilhosa, super, super fácil de cuidar. Cedum bronze. Essa gordinha, quem não conhece, às vezes confundem ela com aquela Equeveria romeu. Mas, olha, ela é diferente. A romeu, ela tem umas pontinhas mais agudas aqui, ó, mas não deixa de ser meio aparecida. Essa aqui é uma planta simples, uma suculenta simples, mas confesso que é uma das mais lindas que eu acho. E quando a gente compra ela, geralmente ela é um bronzezinho mesmo, a cor dela. E ela fica assim nesse tom vermelho, exuberante, também devido ao excesso de sol. Ela está cheia de bebês e eu já fiz muitas mudinhas dela também pra venda. E está aqui, ó, muito linda. Aproveitando aqui do lado, eu tenho a minha japônica. Horostakis japônica. Ela está ficando meia feinha agora, mas eu acho porque devido à estação que a gente se encontra, ela não fica tão bonita. Mas ela é uma cor também tão maravilhosa, um vermelho tão lindo. Que também, quando a gente compra, ela é totalmente verde. E ganha essa cor assim, ó, devido ao sol. Aproveitando aqui do ladinho, eu tenho o colar de rubi. Olha que lindeza que está esse colar de rubi hoje. Está com tantas flores. Já faz alguns dias mesmo que ele está com flores. Olha que lindo, gente. Roxo, muito lindo. Essa cor rocheada também é devido ao sol. Esse colar de rubi, tanto faz ser cultivado ou na sombra. Na sombra fica somente verde. E no sol ele fica totalmente roxo. E com flores assim, ó, maravilhosas. É maravilhosa essa planta. Aqui eu tenho a minha equeveria dactilífera. Também, olha, bem gigantona. Esses dias eu fiz um videozinho mostrando o replante dela. Ela já está se adaptando ao novo vaso. Está linda, bem vermelha. E quando a gente compra também. Ela é totalmente verde. Aqui, gente, eu tenho a mini jade. A mini jade é uma plantinha tão amada que quando eu comprei ela, ela era cor de uva. Ganhou esse tom, assim, desse vermelho. Lindíssimo, olha só. Devido também ao excesso de sol. Está linda essa planta. Aqui eu tenho uma anacampceros. Olha que lindinha. Ela não está agora tão colorida porque aqui não está batendo sol e agora é inverno, né? Está chegando mais o frio. Mas ela fica assim, ó. Uma cor tipo cor de uva devido também ao sol. Aqui eu tenho a sinocrássula densirussolata. Olha só que linda. Também ela fica nessa cor assim, ó. Meio bronze, também devido ao sol. Gente, continuando, aqui tem a minha agavóides estrela. Ela fica com as pontas somente vermelhas, também no sol. Sem sol, somente na sombra, quem cultiva ela a meia sombra, ela se adapta. Porém, fica somente verde. Ela não ganha esse tom avermelhado. Eu tenho duas agavóides estrela. Aqui eu tenho outra, ó. Estão plantadas aqui num tronco, ó. Que eu já mostrei no primeiro vídeo, esse tronco. Que eu acho coisa mais de lindeza. Aqui tem as francesco balde, que também ganha esse tom, assim, ó, bronze. Também devido ao sol. Olha que lindo. E aqui eu tenho uma caixa bem cheinha dele, ó. Do francesco balde. Eu acho coisa mais linda, essa planta. Às vezes ela tá meio a cor de rosa. Com esse tom, assim, bronze. Aqui eu tenho essa outra, que eu não sei a identificação dela, dessa planta. Também, ela ficou assim, laranjada, meio avermelhada, ó. Devido ao sol. Olha o tamanho da haste floral dela. Confesso que eu já tive vontade de estar cortando essa haste floral. Eu só não tirei ainda, porque aqui vem todos os dias, vem um beija-flor. Tirar o néctar das florezinhas aqui, ó. Dessa suculenta. Por isso que eu ainda não tirei. Porque me representa que ela está tirando um pouco da força da planta. Porque é muito grande essa haste floral. Não tirei por causa do beija-florzinho. Fiquei com dó dele. Lindo, né, gente? Calanque vive, hein? Vermelha que por si só. Muito confundida com a calanque orelha de elefante. Porém, essa é diferente o formato das folhas dela, se vocês repararem. Ela é mais estreita e o vermelho não deixa de ser parecido realmente com a orelha de elefante. Mas essa é a calanque vive, hein? Comprei uma mudinha verde-verde. E fui adaptando ela aos poucos ao sol e ela ficou assim. Esse tom exuberante. Muito linda. Vou aproveitar aqui, gente, ó. Eu tenho as orelhinhas de Shrek. Olha que coisa mais linda essas orelhinhas. Elas criam essa... Elas ganham essa corzinha assim também nas pontas das orelhas, olhem. Também devido ao sol. Porque senão ela é totalmente verdinha. Essa é uma suculenta aqui das comuns que eu mais amo. Pra mim ela é rara. Porque eu amo ela. É muito linda. Aqui ao lado eu tenho a minha calanque cincepala. Que eu não poderia deixar de mostrar devido à beleza que ela está. Comprei ela tão pequenininha num potinho número 11. Agora está aqui num vasinho cuia. E aqui, gente, ó. Vai vir florzinha, ó. Eu não vejo a hora de ver a flor dela. Deve ser linda. E as bordas dela, assim, ó. É marrom. Está muito linda essa planta. Muito linda mesmo. Aqui eu tenho essa bacia. Aqui tem essa... Sempre vivo, olha. Coisa mais lindinha. Também ganhou esses tons avermelhadinhos, assim, ao redor também. De ficar aqui pegando o sol. Ela criou. Ganhou essa cor. Duas beldades em um só vaso. Sedum, lucidum, obesum. Parecem gomas de mascar, né? Olha que coisa mais linda. Linda, né? Ela ficou assim também. Olha, era toda verde. Ganhou cor no sol. E aqui eu tenho a minha equeveria, pulidones. E detalhe, gente. Estão vindo mais bebês. Tirei tantos bebezinhos dela. Olha só. E está vindo mais. Essa aqui é uma planta bem parideira. Coisa mais linda. Também com essas pontas ao redor somente avermelhadas. Também devido ao excesso de sol. Olha se não é uma maravilha de lindeza. Aqui atrás, gente, eu tenho a minha Crassula Capitela Campfire. Ela estava cheia de aços florais. Eu fiquei com medo de perder. Porque a outra vez que eu não sabia, eu perdi. Acabei perdendo devido a haste floral que cresceu demais. Aqui até está vindo mais uma. Mas eu deixei, olha. Uma florzinha para estar mostrando. Porque senão vocês podem estar tirando com o auxílio de uma tesourinha aqui na pontinha. Também ela ficou assim, laranjada. Tem vezes que ela está vermelha, vermelha devido ao excesso de sol. E aqui, olha. Tanto de bebês, gente. Olha. Tudo isso aqui, olha. São brotinhos novos, olha. São bebezinhas. Olha que planta linda. Olha essa aqui, olha. Que eu conheço por dedinho de moça. Também as pontinhas dos dedinhos estão vermelhinhas. Muito bonitas também devido ao sol. Aqui do lado, gente, tem essa calanque. Coisa mais linda, olha. Toda variegata. Linda. Eu consegui uma mudinha. E plantei aqui. E ela se alastrou tanto, olha. Eu não poderia deixar de mostrar. Porque ela é uma perfeição de Deus. É tão linda que encanta os olhos de qualquer um. Aqui eu tenho o meu cédum aurora, olha. Está vindo vagarosamente, mas está vindo. Premizinho. Com as pontinhas cor de rosa. Aqui na gaiolinha, gente. Eu não sei se vai dar para ver, olha. Deixa eu tirar a gaiola para mostrar. Olha, gente. Eu tenho a minha Hyoenium Kiwi. Que coisa mais linda. Porém, agora, como é frio, ela não está com aquele colorido toda exibida que ela estava. Ela estava um rosa. Tão rosa, mas tão rosa. Que as pessoas me perguntavam o que é que eu tinha feito na planta. Se eu tinha pintado ela. E não, gente. Ela é assim mesmo, ó. A Kiwi, geralmente, a gente compra ela meia verdinha também. E ela ganha uma cor tão linda no sol. Olha só que coisa mais linda. Tem gente que não sabe como adaptar o sol. Eu estarei ensinando. Talvez nesse vídeo ou num próximo vídeo. Aqui eu tenho a minha nodulosa. Aproveitar, já vou mostrar. Porque ela tem uma cor tão bonita. Eu adquiri pouco tempo essa plantinha. Mas a Kiwi, realmente, é exuberante. Calanque, orelha de elefante. Essa é uma lindeza que não tem como não se apaixonar. É linda demais essa Calanque, gente. Eu tenho, acho que uns... Tem quatro vasos dessa. Aqui tem uma. Ali, ó, perto da garça, eu tenho outra. E deixa eu mostrar onde eu tenho mais. Ali eu tenho mais uma, ó. Ali mais uma. E lá eu tenho mais outra, ó. Olha que coisa mais linda. Umas orelhonas tão bem perfeitas que realmente parecem com a orelha de elefante. Essa é a Calanque lucii. E aqui, gente, no cisnei, eu tenho a Calanque tirsiflora. Que também é a orelha de elefante, ó. Também está com haste, essa está com haste floral. Está gigantona, olha. Está a coisa mais linda. Porém, o vermelho dela não é tão exuberante como a Luciai. Mas também não deixa de ser maravilhosa, não é? Gente, aqui eu tenho meus repolhos de jardim. Eles não são suculentas. Mas são umas plantas ornamentais tão lindas. Dizem ser comestível. Mas confesso que eu tenho dó de comer e não como. Eu ganhei do meu marido, essas duas, olha. Uma é cremezinha. Olha que coisa mais linda. Eu ganhei uma mudinha pequena assim, ó. Um repolhinho. Olha o repolhão que está, gente, ó. Grandona. E assim, detalhe, conforme ela foi crescendo, ela foi perdendo a cor. Agora ela ganhou cor de novo. E ganhei essa aqui, ó, da roxinha. Elas eram pequenas e vieram num vasinho cuia pequeno. Estão tão lindas que é de encher os olhos. Meus repolhos de jardim. Como eu disse pra vocês, orelhinhas de Shrek me deixam apaixonadas. Aqui eu tenho mais essas orelhinhas, olha. Não tem como não amar. Não tem como não se encantar com essas orelhinhas, gente. É muita lindeza. Então, cada vez que eu vou às compras e eu vejo, eu tenho que trazer mais um potinho pra mim. É linda demais. Aqui, gente, eu tenho esse repolhão. Coisa mais linda que a minha Mauna Loa Brasileira. Magnífica de lindeza. Olha que cor mais linda que ela ganhou. E como ela cresceu. Aqui no mesmo ladinho dela, ó, eu tenho a Calanque Sexangulares. Que também fica nesse tom de vermelho tão maravilhoso. Também devido ao excesso de sol. Vindo aqui, eu tenho a minha Echeveria Caranculata. Olha que coisa mais linda essas verrugas dela, olha. E detalhe, gente. A Caranculata só ganha as verrugas devido ao sol. Se não colocá-la no sol, é difícil vocês verem que vai nascer as verrugas. Quando eu comprei ela, as verrugas eram bem fininhas e bem pequenininhas. Pra ficar assim monstruosas, tem que deixá-la pegar sol. Senão, ela não fica assim, tá? E eu decapitei ela pra tentar ganhar mais mudinhas. Porque ela é muito demorada pra dar mudas. É uma beleza, né, gente? Echeveria Pulvinata Hub Blush. Olha que coisa mais linda, gente, ó. Está vindo flores. Que coisa mais linda. Quem não ama essas suculentas assim, ó, aveludadas. Parece um veludo. E a cor dela, esse tom avermelhado também nas bordas, é devido ao sol. Toda suculenta gosta de sol. Por mais que ela não ganhe a cor vermelha, mas ela precisa de sol. Tem as que tem exceção, que são de sombra, que outra hora estarei fazendo um videozinho pra mostrar. Mas, geralmente, a maioria gostam de sol. Olha que coisa mais linda que está. Aqui do lado tem a minha Black Prince. A Black Prince, ela fica mais chocolate assim, ó, bem negra também, ó, devido ao sol. Olha aqui a haste floral dela, onde está indo, ó. Olha lá, que coisa mais linda. Gente, patinhas de urso. Quem não ama essa lindeza? Detalhe, as unhas, gente, olha que gracinha. O formato das unhas, olhem. Marronzinhas ganharam formato no sol. Se não deixar pegar solas, não ganham o formato das unhas. Tem que pegar. Essa aqui ainda não tem, ó, porque eu recém plantei essa mudinha aqui, ó. Mas as outras já estavam, olha. Comprei ela toda verdinha e ganharam o formatinho das unhas no sol. Olha que coisa mais de lindeza, gente. Essa suculenta. Não é da gente se apaixonar. E aqui, gente, eu vou terminando o meu vídeo nessa tigela de madeira, que eu deixo ela também no tempo, com essas lindas suculentas. Sedum nos malberiano, olha, laranjado, também devido ao sol, porque senão ele é somente verde. A calanque vive em um vermelho exuberante. Está vindo o bebezinho ali. Aqui do ladinho eu tenho o sedum goldglown. Está criando também, ganhando uma cor laranjadinha, olha. Também devido ao solzinho. A equeveria prolífera. Olha que coisinha mais linda. Está meio arrosada. E aqui do ladinho, ó, eu tenho a perle. A perle é linda, toda lilás, olha, porque geralmente a maioria das pessoas, elas amam as suculentas coloridas. Deixe você mesmo a sua suculenta colorida. Adapte-a no sol da manhã. Umas quatro horas de sol já está bom. Coloque numa janela onde bate o sol fraquinho, que não bata forte, e vai adaptando aos poucos. Quando você vê que ela está firmezinha e ganhando cor, aí sim poderá pôr direto no sol, assim como estão as minhas aqui, ó. Que ficam direto pegando sol, tá? Gente, assim eu faço a adaptação das minhas suculentas sem ter o risco de perder e ficarem com esse colorido todo lindo, todo maravilhoso, especial. Gente, eu vou me despedindo por aqui. Eu teria muito mais suculenta, porque eu tenho muitas. Mas vou me despedindo. Não deixem de se inscrever, deixem um joinha aí pra mim, curtam, comentem, compartilhem com os amigos e sejam sempre muito bem-vindos. Amo ter vocês todos aqui. Um super beijão e fiquem todos, todos com Deus. Beijos, gente. Tchau!